Música 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 Aqui tem que verificar o ok. Sim, sim. Alegria, sim. Alegria, a ceração vai ficar tranquila. Agora, no sábado por ele, eu não estou com o que está. Alegria, a ceração vai ficar com a coragem. Alegria, a ceração vai ficar com a coragem. Alegria. Como ele está a agir. Alegria, a ceração vai ficar com o que está acontecendo. Obrigado.